Margarida é de Vitória no Espírito Santo e trabalha como guia de moda. Há 25 anos, ela lota ônibus e traz compradores para a região da 44. A Capixaba diz que a situação foi muito ruim no último ano por conta da pandemia. Ela até reduziu a quantidade de clientes de 40 para 25 para evitar aglomeração. É complicado, porque nós falamos que nenhum lugar tem um polo de moda igual tem aqui na região da 44 Goiânia. E eu convivo com esse hotel desde que surgiu, venho para cá há 25 anos e as restrições, todo lugar aqui tem restrição. Tudo indica que essa fase ruim está chegando ao fim. Depois de mais de um ano com um horário incerto e instável, a região da 44 tem novo horário de funcionamento. Das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Mas vale lembrar que a pandemia de Covid-19 ainda não acabou. É preciso continuar mantendo o distanciamento e fazendo uso de álcool 70%. Isso é bom demais, melhorou em uma hora mais cedo, uma hora mais tarde. Agora o tempo ficou bom. Mais tempo para correr atrás do prejuízo. Aqui é o local de fazer compra. Tem preço bom, tem qualidade e a gente é muito feliz com esse polo aqui. Foi aproveitando o afrouxamento do novo decreto da Prefeitura de Goiânia que os empresários Lorena e Lucas, que tem uma rede de lojas de roupas pelo Brasil, vieram fazer as primeiras compras presenciais na capital, depois de longos meses comprando apenas pela internet. Nós ficamos bem seguros, né? Porque estava bem complicado, a gente estava fazendo só compra online, né? Aí com a diminuição dos casos, a gente veio e a gente está com uma boa perspectiva para esse semestre agora. A Ana Karina é do Pará e está de férias em Goiânia. Ela ficou sabendo do novo horário da região da 44 e veio fazer as compras com a família. Às vezes que sai do trabalho e não dá tempo de chegar aqui, é bom. Com as expectativas renovadas, os comerciantes fazem planos para essa nova fase. A gente chega num momento muito positivo e a gente acredita muito aí que a gente vai ter um segundo semestre alavancando as vendas e mantendo as medidas sanitárias. Vale lembrar que as lojas da 44 só funcionam de terça-feira a sábado.